Fala rapaziada, mais um dia aqui no final, passando aqui pra falar que hoje eu vou pra uma festa de Halloween na minha escolinha, né, escola, né, e eu vim aqui antes do vídeo, né, pedir pra vocês deixarem muito like, meta de like, sabe vai ser quantos? 100 mil! Você que é novo aqui, caiu de paraquedas, se inscreva no canal, deixe o seu like e ruma... 3... 30 mil, ruma? 30 mil, ruma... Ruma 30 mil... O seu soco no like pra sempre a gente voar nessa carreira aí, eu vou com uma fantasia para a festa de Halloween, pessoal, então, bora lá! Rapaziada, essas são as minhas fantasias, eu tô entre dúvidas de usar ou essa máscara, ou essa capa com uma roupa de vampiro... Muito legal, pessoal! Então, bora se arrumar! Rapaziada, agora eu vou mostrar eu arrumando meu cabelo! Primeiramente, pra arrumar meu cabelo eu passo esse spray, que se chama Crash Life, né, Crash Life... Eu passo ele pra deixar meu cabelo mais molezinho, né, e a gente passa, querendo, né, não vou passar... Eu vou botar daqui a pouquinho, porque é muito barulho esse cabelo, então, daqui a pouco eu vou... Rapaziada, eu vou assim, ó... Melhor deixar arrepiado, né, levou pra cima de vampiro... Eu vou mostrar o resultado do meu cabelo... Meu pai, lá, até o nariz... Fum! Tô me sentindo que nem antigamente, né... Antigamente eu deixava o cabelo bem alto e agora eu vou fazer a maquiagem pra ser um vampiro completo! Uh! Eu sou o Drácula! É, porque eu tô tentando... Eu sou o Drácula pela primeira vez... Bom dia! O sol já nasce lá, eu vou fazer... O menino... O menino... O menino... O menino! O menino! O menino! E aí, vocês também gostam de... Halloween? O Halloween? O menino! O menino! O menino! Góis! Já faz tempos que eu queria... Dizer isso para vocês... Eu sou... Um vampiro! Eu acho que minha... Minha boca é uma maquiagem, ó... O negócio pronto daqui a pouco... Lembrando que eu não vou... Lembrando que eu não vou tirar... Rapaziada! Finalizei a maquiagem... Agora só falta botar a roupa... Então... Bora botar a roupa... Aqui em que ficou pó branco... Que não tá aqui no momento... E também usando essa tinta aqui... A próxima... Atenção desse nome daqui... Que eu uso... Tá bom... É, eu vou ter que tirar... Finalizamos... É... Usamos... Base... Usamos... Bela... Usamos pó branco... Que no caso não está aqui, né? Como eu falei... Usamos isso aqui, ó... Que também é... Forma tinta... Vermelha, né? Que eu uso em festa... Um infantil de criança... Que eu uso assim... Muito top... E daqui a pouco eu volto com o look... Pra vocês, hein? Rapaziada! Agora eu tô indo lá buscar o meu amigo... Pra ir lá na festa de Halloween... E eu tô com essa dentadinha... E tá muito difícil de falar... Então... Bora lá! O que que a vó achou de ti? Ela tá com medo! E o vô? Diz o quê? O vô é que eu tava com medo dele? Diz que eu tava... Vai correndo! Foi assustado? O vampiro foi assustado? É bobo, né? Rapaziada! Acabei de sair de lá... Foi muito legal! Teve coisas que eu não consegui gravar... Mas foi muito legal! Vocês sabem que eu comi pipoquinha... Assisti um filme... A Casa Monstro, pessoal! Foi muito legal! A gente fez o jogo da bruxa também... E foi uma amiga... Eu mostrei no vídeo, né? Meu amigo aqui... Ele já tirou a máscara... Ele foi de Jason... E eu fui de vampiro, né? Que eu já tava aqui... Minha dentadura aqui... E... Foi muito legal! Teve o jogo da bruxa... Que tinha que botar o chiclete... No nariz da bruxa... E quem ganhava... Ganhava isso aqui, ó... Quem não acertava! No caso, eu não acertei... Mas eu ganhei! Foi muito legal! Teve suco... Teve pipoca... Teve cachorro quente... Foi muito legal mesmo, pessoal! Teve camelástica... Teve balanço... Teve tudo! E foi muito legal! Brincamos de pega-pega... Foi muito legal! Teve pipoca... Teve pipoca... Teve pipoca... Teve pipoca... Teve pipoca... Teve pipoca...